O sentimento negativo, agravado pela possível saída da Grécia da zona euro e pela crise no setor bancário espanhol, continua a penalizar as principais praças europeias. A meio da jornada Milão liderava as perdas, Itália foi o primeiro país periférico a emitir obrigações desde as eleições gregas. O juro subiu, mas foi colocado um montante máximo previsto. A Bolsa de Atenas, por outro lado, afundava mais de 4%. Mais uma vez, estamos a ser influenciados pelos desenvolvimentos políticos que são negativos no conjunto. Primeiro, os gregos não conseguem formar governo, depois aguarda-se o encontro entre François Hollande e Angela Merkel esta semana e os assuntos que serão discutidos, austeridade ou mais dívida. É tudo lamentável porque a economia mundial está em expansão. Em linha com as congéneres europeias, Lisboa também estava a perder mais de 1%. Fora do mercado acionista, o preço do barril de brande, que serve de referência às importações portuguesas, estava em queda. No mercado de divisas, o euro perdia terreno face à nota verde.